Não muito longe do centro de Lisboa, encontramos o Jardim da Quinta das Conchas, pertencente à freguesia do Lumiar, em Lisboa. Em pleno mês de Agosto, verificamos que jovens aproveitam para exercitarem as suas aptidões em futebol. Bom dia, Sr. Joaquim Tacheco. Olá, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por me estar aqui a responder a estas perguntinhas. Sr. Joaquim, sei que trabalha aqui no Jardim da Quinta das Conchas. Para si é importante ter este jardim aqui à volta quando trabalha aqui no café? Eu acho que é importante que a gente ouve os passarinhos, a gente parece estar no campo, não é? Portanto, logo de manhã, quando a gente chega aqui, a volta das 7 e tal. Portanto, chega às 7 da manhã, aqui ao café do Jardim das Cochas. Nunca tenho a ir embora, entre as 7 e 20, 7 e meia, não é? E a gente chega aqui a um... Houve a natureza, não é? É, no Tampos aqui um respirar, dar tudo, não é? O centro da cidade, não é? O centro da cidade, não é? E, portanto, já trabalha aqui neste café há muitos anos? Eu fui há... não, ainda não fiz um ano que eu estou aqui. E nota as diferenças em relação a outros cafés onde terá trabalhado? Sim, sim, em todos os aspectos. Especialmente do... O meio envolvente? Do meio envolvente, não é? Que não se envolve, não é? Que é um meio onde se despira muito ao lado, não é? E nós, às vezes, desde o ramos, estamos num... Fora de Lisboa. Fora de Lisboa. Derivado até de aves que aparecem aqui. Sim. E não se vê, entretanto, gaios, já havia cá gaios, já havia aves de rapino, várias coisas que eram tão belas, há para aí de aves que deixam de mim. Ok. Aí, muito, muito fácil. Ok. Senhor Joaquim. Geralmente é um ambiente agradável, pronto, em todos os aspectos. Senhor Joaquim, portanto, gosta de trabalhar aqui no café da Quinta das Conchas? Gosto, sim. Sente-me bem, não é? Ok. Chega aqui e sente-se outra, não é? Muito bem. Muito obrigada, Senhor Joaquim. E os votos das maiores felicidades. Sente-me à sorte. Obrigada, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Saber Viver Lisboa TV encontrou também outro dos funcionários aqui do café do Jardim da Quinta das Conchas, portanto, o Sr. Alexandre Pereira. Sim, Sr. Muito bom dia, Sr. Alexandre. Bom dia. Bom dia, Sr. Alexandre. Em primeiro lugar, gosta de trabalhar aqui junto ao Jardim das Conchas? Gosto imenso. E diga uma coisa, já está aqui neste café há muito tempo? Vai para três anos. Portanto, já há alguns anos? Sim, sim. E o que nos pode dizer sobre a qualidade de vida no seu trabalho aqui? Acho maravilhoso, pronto, é realmente a nível de clima, pronto, é como se tivéssemos uma estufa, estamos lá no paraíso, quase, como costumo dizer, não é? Ok. Uma maravilha, do bem desta natureza, não é? Sim. E, portanto, sente paz quando faz o seu trabalho? Sim, sim, sim. Ok. Sr. Joaquim, muito obrigada pelo seu depoimento. Não, de nada. Os votos das maiores felicidades que você trouxe. Obrigado, igualmente. Também por si. Tudo bom. Também as crianças desfrutam deste espaço de lazer, da Quinta das Conchas, interagindo com os seus familiares, mas não perdendo de vista a brincadeira típica do verão. Bom dia, senhores. Aires Batista, eu sei que costuma vir aqui sempre que pode, portanto, treinar aqui ao jardim, ao jardim da Quinta das Conchas. Gostaria que me dissesse o quão importante é, portanto, treinar aqui nesta zona. É muito bom. Para já é uma área espetacular, porque tem muitos eucalibres, tem muitas árvores sensacionais. De maneira que só faz a bem à saúde. Sempre que possa, eu tranco. E que tipo de exercício gosta de fazer? Alongamentos? Outro exercício? Alongamentos, é tudo um pouco. Mas costuma caminhar assim rapidamente ou mais correr? Joguem. Correr, correr mesmo. E que tipo de efeitos sente no seu dia a dia? Sim, também. E se não correr, um dia já não ando bem os outros dias. Ok, Sr. Ares Batista, muito prazer. Saber Viver Lisboa TV deseja-lhe as maiores felicidades para si e para os seus, está bom? Muito obrigada. Obrigada, bom dia e bom treino. Obrigada. Obrigada.